A missão brasileira promovida pelo Sebrae São Paulo, que está em Nova Iorque com mais de 40 micro e pequenos empresários para a feira Fence Food Show 2015, fez diversas visitas técnicas a restaurantes e lojas que são referência para o setor de alimentação. Eles conheceram todos os detalhes da loja Balducis, que existe há mais de 100 anos. Começou com uma pequena mercearia e hoje é um grande mercado de venda de produtos especiais e gourmet de todo o mundo. Também conferiram negócios de alimentação saudável, como o Fresh & Co e o Jamba Juice, um mercado em grande expansão também no Brasil. O Whole Food Market é um supermercado inteiro dedicado a comida saudável, natural e orgânica e tem lojas em diversos países. Na Magnolia Bakery puderam ver de perto como é a produção e disposição nas vitrines para a venda de bolos, doces e principalmente dos cupcakes, que fizeram a confeitaria ganhar fama mundial. Nesta loja, que foi fundada na França há mais de 200 anos, viram como funciona um negócio super especializado e todo cuidado com a apresentação dos produtos. A marca é conhecida em todo o mundo pela mostarda. No supermercado Klein, confirmaram como é forte a tendência de vender, além dos produtos convencionais, grande variedade de comida pronta, feita com qualidade. O que a gente viu é que apesar de a gente já estar há 12 anos no mercado e já ter evoluído bastante, a gente tem muito para evoluir. E agora a gente vai começar a segmentar melhor o nosso produto, melhorar a nossa rotulagem para levar para o cliente certo, para a gôndola certa, para poder vender mais. E agora a gente está com muitas ideias para a gente poder chegar lá no Brasil, igual o Augusto falou, segmentar mais esses produtos, trabalhar mais quais são os carros certos, para a gente poder realmente ter uma penetração maior no mercado e assim conseguir aumentar as vendas.